Bom dia! Está começando mais o meu cabelo crespo todo dia! Oi, gente! Meu nome é Fabiele, eu sou do Rio de Janeiro e está começando o meu cabelo crespo todo dia! Tchau! Bom trabalho! Obrigado! Bem que está frio! Oi, gente! Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 1º de abril, e está começando mais o meu cabelo crespo todo dia! Ai, que árvore linda! Gente, vocês têm a noção do cheiro disso, como é muito, muito, muito cheirosa! E as coisas! Aí a gente tem que trazer e fechar com essa rede em cima, senão os bichos vêm aqui e ficam abrindo o lixo! Tá? Aqui é os dias da semana, que tipo de lixo que é! E agora eu vou para casa! Como vocês viram, o Anderson não vai trabalhar hoje e eu não vou trabalhar hoje! Não estou me sentindo bem! Está muito linda! Muito linda, muito linda! Olha! Que linda! Muito perfeita essa flor! Nossa, tem um cheiro assim de perfume, sabe? Muito cheiroso! Então, agora eu estou indo para casa! E é isso! Minha carinha de sono de sempre! De manhã, meu cabelo hoje está assim, olha! Segundo dia seguinte! Né? Então, está até que legal! E aí eu já tomei remédio, já! Espero que mais tarde eu melhore! Hoje é 1º de abril, dia da mentira no Brasil! Mas aqui no Japão, os brasileiros, eles querem... Querem brincar ainda com essa brincadeira! De falar mentira! Só porque é 1º de abril! E aí quem fica muito tempo no Japão, esquece dessas datas... Às vezes acaba até caindo, né? Na brincadeira e não se recorda que hoje é 1º de abril! Então hoje, quando eu liguei para o meu chefe, eu falei... Hoje é 1º de abril, mas é verdade, viu? Hoje eu não vou conseguir trabalhar hoje! Ele falou, tá bom! Ele falou, é verdade mesmo, né? Eu falei, é! Então é isso, gente! Aí! A senhorinha andando tranquila, tranquila, tranquila! Tem várias senhoras que gostam de andar de bicicleta aqui no Japão! Então é isso, gente! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então gente, essa aqui vai ser o almoço de hoje, ainda tá faltando umas coisas. Essa aqui é a salada que eu acabei de fazer e que vocês viram. Ela é de alface, uma alface meio crespa, tomate, abacate, azeite e um pouquinho de queijo ralado em cima, tá? Esse queijo ralado ele é natural. Aqui no meu prato tem inhame, abóbora cabochá, uma massa integral, e isso aqui é queijo ralado em cima. Por cima eu vou colocar um molho vermelho de tomate com frango e um pouco de espinafre também. Vamos almoçar agora, nossa comidinha. O Anderson tá tudo bem lá no trabalho? Tá, de boa. Uhum, já pus. Já? Uhum. Então agora a gente vai almoçar, gente. Esse aqui é o molho vermelho, ó, que eu falei pra vocês, tá? E é isso aí, eu fiz um ovinho pro Ander, tá bom? Zoião. Zoião. Tchau. Bom trabalho. Meu ano só tá indo trabalhar agora. Eu tô me sentindo melhor já. Tomei remédio, fiquei um pouquinho deitadinha. Acabou o nosso almoço. E agora eu vou deitar mais um pouco. Acho que hoje vai ser meu dia, vai ser assim, deitadinha. Oi, gente. Eu estou preparada. Para a corrida. Cadê a sua luz? Tá aqui. Tá aí. O Anderson vai comigo me ajudar. Eu tenho uma lanterna para sinalizar o chão. E vamos lá. E é isso aí, gente. O Anderson decidiu pegar uma outra blusa porque... Tá ventando muito. Tá ventando muito. E para quem não sabe, eu voltei a fazer uns exercícios, né? Então, por enquanto eu estou caminhando e fazendo corridinhas de leve, né? Intervalos. Só que hoje tá frio, esses dias estava mais quente, mas hoje agora deu mais esfriada, então a gente tem que estar preparado, né? Passar frio e depois calor, né? E aí, eu estou usando o aplicativo do Nike Running, vou colocar meia hora. Vamos colocar. Vamos? Tá? Tá. Não, eu vou começar junto. Tá. Vamos. Agora não precisa se preocupar aí, tá? Só música. Tem que colocar uma musiquinha para animar. O vento tá muito chato. Nossa. Tá cheio de sakura já. Até que essa rua não é tão escura. Tem casas aqui. É. É. Tem umas casas aqui, né? Não? Hoje é o dia que... Hoje, ontem, o dia que começou a abrir o sakura, aqui no Japão. Cerejeiras. Ou cerejeiras, né? Aquela flor bem famosa aqui do Japão. Então, hoje a gente tá fazendo... Como é que é, amor? Dois minutos... Um minuto correndo e dois minutos caminhando. Dois minutos correndo e um minuto caminhando. Ao contrário. Dois minutos caminhando e um minuto andando. Dois minutos caminhando e um correndo. Tá certo? Dois minutos caminhando. Pois é. Eita. Oi, gente. Não liguem para minha carinha. Vim mostrar minha janta para vocês. Aqui vai ser frango grelhado, cenouras. Isso aqui é um purê de inhame, arroz integral e purê de cabochá. Tá bom? Depois eu vou comer esse abacaxi e essa laranja. Deu para enxergar nada, né? Aqui, ó. Laranja. Abacaxi. Tem o casa, tem o filho, tem o que alimentar, tem que voltar para dormir, tem que voltar para tomar banho, tem que voltar para tomar banho, tem que voltar para fazer comida. Eu vou esquecer. Vamos viver aqui. Oi, gente. Bom, eu não consegui finalizar, mostrar para vocês o que eu fiz depois, mas eu fiquei resolvendo umas coisas que amanhã a gente vai para Tóquio e amanhã vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Hoje, hoje, na verdade, faz 2014, 2015, 2016, fazem dois anos, né, que eu comecei o meu cabelo crespo todo dia. Eu vou deixar algumas imagens para vocês do que aconteceu no dia 1º de abril de 2014, que foi quando foi gravado o primeiro meu cabelo crespo todo dia. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou começar uma série de vídeos onde eu mostro o meu cabelo todo dia, como que ele está e hoje começa, tá? Hoje é 1º de abril e eu estou chegando no serviço e meu cabelo está assim, no boné. Normalmente ele fica assim, não fica assim, mas para voltar para casa, assim, como está ventando muito, eu coloco para trás. Agora são 5h30, eu saí hoje mais cedo e eu fui no mercado, passei para fazer compras. Eu nem sabia que ia ser tão legal, que ia dar certo assim, que todo mundo ia gostar de assistir. Eu não gravei de dia porque eu saí um pouco atrasada de casa, então por isso que eu não gravei, tá? Mas eu vou procurar mostrar para vocês como a cor do meu cabelo antes de trabalhar e no final do dia, no meio do dia, né? Que é quando eu chego e no final, antes de eu dormir, se eu lavar, o que eu fizer, eu vou mostrar para vocês todos os dias, tá? Então começa hoje, dia 1º de abril e eu espero muito que vocês gostem, que matem a curiosidade de vocês aí. Meu dia a dia é corrido mesmo, então está um pouco difícil, mas assim, para suprir um pouco e para matar a curiosidade aí de vocês, eu vou fazer essa série aí de meu cabelo todo dia, né? Eu espero muito que vocês gostem. Eu também ia gostar de gravar, né? Como que era a minha rotina antes. Bom, gente, cheguei em casa agora e tá um sol, vocês estão vendo como tá mó vermelho, e acabei de chegar. E assim está meu cabelo. Como tava meu cabelo antes, como tava minha pele antes. Eu lavei ele no domingo à noite, hoje é terça, quase à noite. Então, eu tô no primeiro, segundo dia seguinte, tá super cheiroso. Eu finalizei ele só com seda e eu tô sentindo ele muito macio, muito macio mesmo. E eu não passei óleo dessa vez, tá? Eu estou fazendo um tratamento de caspa, porque eu estou com caspa. Estou assim, já tá bem melhor já. Eu nem tô vendo mais, na verdade. Mas eu tava sentindo muita coceira. Tava bem branquinho mesmo. Assim, tava cheio de casquinha branca. E eu não... tipo assim, eu lavava um dia, aí no segundo dia já começava a coçar. No terceiro já tava começando a me incomodar, entendeu? E eu ficava assim, eu falando, gente, eu acho que eu tô com caspa. Aí eu olhei o cabelo, tava cheio de coisinhas brancas, de casquinha. Então, aí eu comprei um shampoo, que eu vou mostrar pra vocês qual que eu tô usando. E já melhorou bastante, já lavei acho umas quatro vezes com ele e já tá melhorando bastante. Esse aqui é um H e um S. Essa é a embalagem aqui que eu tô usando pra caspa. Eu não me alimentava tão bem quanto hoje. Eu tô comendo um lanchinho da tarde aqui, que eu gosto. É tipo granola com... granolas com aveia, iogurte e mel. Eu gosto de comer essas coisas. E eu vou ver se eu coloco um vídeo no YouTube agora. Um vlog do final de semana. Então, até daqui a pouco. É... Acabei de chegar da caminhada. E... Meu cabelo... Eu só peguei uma presilha assim, olha. Isso aqui. Peguei de um lado, peguei do outro e amarrei. É... Meu cabelo também tava mais curto, tudo. Tava bem tímida também, vocês vão perceber. Oi gente, voltei. Eu acabei de tomar banho. E meu cabelo tá assim, ó. Então... Eu dou uma prendida nele assim, com alguma coisa sempre. Mas bem de leve. Agora foi um elástico. E... Eu prendo ele assim. E eu sempre tomo banho com um pouquinho assim, ó. Pra não molhar. Quando eu não quero molhar o cabelo. Então vai ser bem legal mostrar pra vocês como que foi... É... Meu dia daqui dois anos atrás. Eu espero que vocês tenham gostado do meu dia. Se vocês gostaram, clica em gostei. E a gente se vê amanhã em Tóquio. Tá bom? Próximo vídeo do meu cabelo cristo todo dia. Beijão pra todo mundo. E até mais. Tchau. Fala! Fala! A gente é muito foda! A gente é muito foda, cara. A gente é muito foda. Aqui, ó. Tem um lanchinho com carne e queijo. Nossos maridos estão esperando a gente. Nós vamos dar um rolê nesse... Nesse shopping aqui. Eu acho que aqui deve ser obrigatório aí dentro. Se não ninguém tava. Todo mundo assim.